Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Danilo Sabino, oficineiro de teatro e estou bem animado para a aula de hoje, hein? Hoje vamos falar sobre aquecimento de voz. É isso mesmo. Então, vem comigo. Mesmo que muitas vezes você não vá utilizar a voz em cena, é necessário aquecê-la. Existem vários tipos de teatro em que os atores só se comunicam com o público através do corpo e do olhar. E eu posso falar uma coisa? É muito legal. Mas hoje aqui vamos falar sobre aquecimento de voz. Então, a primeira coisa é, vamos começar alongando as nossas cordas vocais que ficam exatamente nessa região aqui, ó. Isso, ó. Aí, com os dedinhos, a gente vai, ó, massagear. Beleza? Então, foi. Massageia. Aê! Agora a gente vai fazer o sim e o não. Como? A gente vai fazer assim. E o não. Bem simples, né? Então, vamos começar agora alongando a nossa língua. Foi. Coloca a língua para fora. Estica bem, tá? A gente vai fazer isso quatro vezes. Então, vocês vão fazer várias caretas, tá? Então, abre, fecha o olho. Não quero saber nada de sorrisinho. Coloca a língua para fora e faz vários aas. Combinado? Então, vamos comigo. Foi! Isso, ó. Faz bastante careta aí, ó. Combinado? E agora a gente pode o quê? Massagear o nosso rosto. Então, foi. Massageia um pouquinho o rosto aí. Isso, ó. Beleza? Agora, a gente vai começar a aquecer a nossa voz. Então, a primeira coisa é, a gente vai inspirar, ó. E a gente vai encher toda essa parte aqui e soltar pela boca, tá? Então, ó, pelo nariz e depois solta pela boca. Combinado? Então, foi. De novo. Só mais uma. Isso. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai soltar no som de Z. É o som da abelhinha, sabe? Beleza? Então, foi. Solta. Isso. Vai no máximo que você conseguir. Beleza? Vamos fazer só mais um. Isso. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que com a letra S de S. Sabe? Como se fosse o S de uma cobra. Agora, a mesma coisa. Então, foi. Vai no máximo que você conseguir, tá? Mais um. Aê, muito bom, hein, pessoal? Aê, muito bom, hein, pessoal? Aê, muito bom, pessoal. Ó, já dá pra perceber que as nossas cordas vocais estão diferentes, não é? Ó, fala qualquer coisa aí. Agora, a gente vai fazer a outra parte. A gente vai fazer um TRRRR. Deu pra perceber? Se você não conseguir fazer o TRRRR, você pode fazer o TRRRR, tá bom? A gente vai fazer a mesma coisa. E soltar no TRRRR. Vamos duas vezes? Então, foi. Vai no máximo conseguir. Vamos mais uma, hein? TRRRR, vocês estão mandando muito bem. É isso aí, pessoal. Tô gostando de ver, hein? Então, a gente vai pra outra parte do nosso aquecimento, que é a respiração do ator. É. Que precisa ser pelo diafragma, que fica nessa região. Aqui, ó, pessoal. É, fica aqui. Combinado? Então, vamos lá? Esse exercício, ele é muito utilizado por muitos atores, atrizes, e eu mesmo faço sempre antes de entrar em cena. Que é o TSS, FU, SHI, PÁ. Isso. E a gente vai fazer da seguinte forma. Ó, eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer, tá? Ó, pessoal, é aqui, ó, lembra? Então, ó, SSS, aí você vai colocar pra dentro. Parece meio difícil, mas vocês vão perceber que depois fica tudo muito fácil. A gente vai fazer isso duas vezes, combinado? Então, ó, SSS, FU, SHI, PÁ. Viu? Parece difícil, né? Vamos mais um. SSS, FU, SHI, PÁ. Viu? É isso mesmo, pessoal. Depois vocês podem ir acelerando, ir acostumando, parece muito complicado. Mas depois eu faço mais uma dica pra vocês. Pessoal, essas foram as dicas de hoje, da aula de hoje. Então, eu espero vocês pro próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti